Música Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Crafters Brasil Hoje eu estou aqui com dois convidados especiais, o Tigat e o Lisboa E aí galera? Fala galera, Lisboa aqui E eles são do... Skycrafters BR Então se inscreva lá Bem, hoje a gente vai fazer um PvP Aqui o estilo é aquele que a gente fez no especial dos 100 vídeos aqui do Crafters Brasil Só que esse vai ser só com 3 pessoas Vai ser cada um por si E vai ser nessa vilazinha aqui nesse deserto Então vou explicar as regras Não pode sair de alguns limites aqui Daquela casinha ali de sandstone lá no final Até aquela casa de sandstone grande até ali Então basicamente você fica dentro da vila Você usa debaixo da vila As casas da vila Em cima da casa da vila Pra se ficar de boa Pra construir sua base e tal Armadura de diamante é permitida Poção de invisibilidade é permitida Qualquer tipo de coisa é permitida É permitido usar bigorna Só não é permitido você utilizar um inventory editor Pra pegar um stack de poções Então você só pode usar uma poção de cada vez Muda uma poção Muda uma poção Muda uma poção Isso mesmo Então é isso A gente vai ter 10 minutos pra construir no criativo Então eu vou acelerar o vídeo Até que a minha voz tá ruim Eu vou tomar uma aguinha também Então eu vou começar os 10 minutos aqui E a gente vai começar a construir Então até daqui a pouco Música 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 Tudo pronto Estou pronta há muito tempo E o tempo acabou galera E o tempo acabou Parem tudo que vocês estão fazendo Pois agora o tempo acabou Pegue as suas coisas Prepare-se Pois a guerra já começou Nossa peraí Rápido Deixa eu botar esse silverfish aqui Que o Anacora colocou A stone bricks errada E tá Tá no spawn Seu airfish Stone bricks errada Você que acha Tá bom Vou ficar camperando Tchau Todo mundo no game mode 0 Bota aí Beleza Já estou Vamos lá Pronto Tô 0 Vou dar um time set aqui né Pra gente já começar E não ficar de noite Eu sei que minha casa não tem saída Ó o silverfish Beleza Vamos lá para o game mode 0 Já tô Também já estou Já estou Nossa Esse barulho de silverfish aqui é tenso Lá vem a morte Tudo pronto A guerra já começou Você não ouviu Vixe Ah matei Eita Olha aí Nossa Nossa Target está muito Legolas Acertei? Não Quase Nossa Por que? Ó Claro que acertei Ah então A procura está aí Lisboa vai morrer Ah não Você ficou em terceiro lugar? Infelizmente Pelo menos já estou em segundo Ou em primeiro Ninguém sabe Vocês viram né Eu sou um cara de palavra Eu disse no início Quando a gente começou a gravar Não Antes da gente começar a gravar Que eu ia ficar em terceiro Tá vendo Com o primeiro a palavra Tipo do nada Eu peguei fogo Aí eu olho para baixo Eu vejo o Anakura Subindo a escada Vagabundo Entrou na minha casa Sem 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 entrada Nem saída Ai Eu não vou conseguir Entrar na minha casa Primeiro Como é que o Anakura Entrou na minha casa Se minha casa estava fechada? Já ouviu falar do chão? Ele está com Um Próximo ali Ah nossa Pera Deixa eu só mudar aqui Matei Ganhei Boa 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 Ah Entendi Eu estava com Meio coração de vida Eu não peguei Ender Ele pegou Só trocar aqui O meu Então Para o round 2 É melhor de 3 Nah Sacra Eu não peguei 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Dois amigos Se inscreva no canal Falou 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 Falou